Veja por si mesmo que é a ausência da identificação instantânea do fluxo de imagens que vem do imaginal condicionado dessas imagens, desse fluxo não solicitado, é que produz essa inconsciente identificação com as imagens reacionárias, separatistas, imagens essas que impedem o contato direto e imediato com a realidade de tudo o que é. É essa não identificação do que está passando ali no fluxo das imagens e das emoções que impede a genuína relação, uma relação destituída de qualquer imagem, de qualquer padrão, de qualquer condicionamento, ou seja, relação direta com o que é. Então são as imagens de certo e errado os conceitos adquiridos que impedem o contato, que impedem a aquisição da capacidade de amar. É isso. É esse imaginal não observado que nos distancia de todos, que impede a aproximação, que impede a relação, que impede a comunhão, que impede a conexão. É isso que cria a preocupação excessiva consigo mesmo. Essa preocupação excessiva, essa preocupação excessiva é o imaginal não observado. É o imaginal criando uma hipnose. E é esse imaginal não observado que vai criando aquela hipnose que vai amargando o nosso estado de ser. E é o imaginal que justifica essa preocupação excessiva, que justifica o distanciamento, que justifica a separação. E está calcado em cima de imagens cristalizadas. E cada identificação com esse imaginal cristaliza ainda mais as imagens distorcidas que você tem na realidade. E está calcada. E está calcada. E está calcada. Obrigado.